Oi gente, hoje eu vou fazer maionese de azeitona Essa maionese é uma delícia para o lanche, gente Fazem aí na casa de vocês, vocês não vão se arrepender Lembrando que os ingredientes sempre vai estar na descrição do vídeo Para o molho nós vamos precisar Orégano, sal, cebola, limão, azeitona, azeite ou óleo Ou pode usar os dois, ou pode usar só o óleo Ou pode usar só o azeite Aí é a gosto O leite, gente, o leite coloca o mais gelado que tiver Ele está até cristalizado, ele está até com gelinho, está vendo? Por que o leite o mais gelado possível? Por que? Quanto mais gelado, menos óleo ou azeite vai No caso, se vocês forem fazer para casa, quanto menos azeite ou óleo, melhor para vocês Agora, se vocês forem fazer para a lanchonete Só o leite gelado já está ótimo Mas eu prefiro fazer ele bem gelado porque eu quero menos quantidade Porque se o meu leite estiver apenas gelado Ele vai dar um volume muito grande de creme Então, por isso, eu vou usar o leite bem gelado Então, o que nós vamos fazer? Pegar o leite, colocar no liquidificador A cebola A azeitona Eu não vou colocar tudo Eu vou deixar um pouquinho para me colocar no final Mas se vocês quiserem colocar tudo aqui para bater já agora, pode, tá? O limão O suco de meio limão Uma colher de orégano Olha, o sal eu vou deixar para colocar depois que eu experimentar Porque a azeitona já tem sal Então, eu experimento Às vezes, talvez, depende o tanto de azeitona Ou como é azeitona Tem a azeitona que é mais salgada, outras é menos Aí, eu coloco o sal Olha, gente Na hora que eu começar a bater Vocês vão ver que o redimuinho vai estar bem grande Quando eu começar a colocar o óleo ou o azeite em fio Ele vai diminuindo, tá? E quando ele fechar por completo Esse é o ponto Para melhor ter azeitona Nessa hora aqui vocês desligam o liquidificador e experimenta o sal. Olha, pra vocês verem, ó, já tá bem cremoso. Coloca um pouquinho de sal, a azeitona que você reservou. Bate e depois experimenta de novo se tá bom de sal. Qualquer coisa, coloca mais, tá? Vocês viram que já fechou o redemoinho, né? Agora experimenta de novo o sal. Agora eu vou colocar na vasilha. Agora eu vou empratar. E assim ficou a minha maionese de azeitona. Se vocês gostaram, deixa o joinha. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Esse molho, gente, a durabilidade dele na geladeira é 5 dias. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Se o liquidificador de vocês for a potência acima de 500, bata sempre no mínimo. E aí